Bom dia, são mais ou menos quase seis horas da manhã e eu embarco às seis e quinze pra BH. Eu passei um leve de olho porque, né, eu praticamente não dormi, mas a pele tá de boa, eu não fiz maquiagem na Adobe e vou fazer no avião, é isso aí. Cheguei aqui e agora eu tô esperando o Cabify pra me levar pro ponto de encontro e, gente, é maravilhosa a sensação de voar, eu tô apaixonada, espero tá fazendo isso aí mais vezes e é isso, tô aqui em BH agora, eu tô esperando o carro e daqui a pouco tô indo lá encontrar com a galera. Um, dois, três... Eu bebê e adoro! Uhul! Gente, eu não filmei muito lá no encontrinho porque eu parei pra dar atenção pras meninas e eu já tô voltando pra casa, são o quê? Quatro, cinco horas da tarde e parece que meu avô adiantou. Então, tô indo pra ver se é isso mesmo, porque se for, vou chegar mais cedo em casa. A Embeleza me deu a missão de vir conhecer as analisadas aqui de BH e é claro que eu topei. Eu conheci todas as meninas, abracei, troquei experiência e foi um dia maravilhoso, gente. Valeu muito a pena. Foi tão bom que eu nem gravei muito porque realmente a interação tava tão bacana que eu esqueci o telefone. E eu, desculpa, eu fiz isso. Mas foi resumido. Foi maravilhoso. As meninas são muito, muito fofas. Contaram suas experiências, trocamos experiências e eu saí daqui muito, muito emocionada em saber que o Enem, pra mim e pra elas, é um produto que mudou a nossa vida, mudou a nossa autoestima. E agora eu tô aqui já indo pra casa e se você quer acompanhar, quer saber quando vai ser os próximos encontrinhos, se inscreva aqui na fanpage e acompanha a fanpage que eu vou mencionar o próximo encontrinho, ok? Um super beijo e obrigada por me acompanhar e por me dar essa oportunidade. Valeu meninas, valeu Embeleza e um beijão da Ruqueira e Vaidosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.